Dormir? Pra quê? E pra onde a gente vai agora? Vem comigo. É a oportunidade perfeita pra uma escapada. Legal mesmo é poder estar aqui com você. Sem medo de ninguém pegar a gente. Não conte com isso, Romeu. Tem outra dupla a postos nessa noite. Nesta segunda... Você também ouviu esses passos? 15 pras 9 da noite... A infância de Romeu e Julieta. Tchau, tchau.